Sistema Descarado 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 Despera, 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 a banda dos baratóis Olha, chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra curtir meu paredão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra curtir meu paredão E preste atenção novinha, nunca vou dizer Preste atenção novinha, nunca vou falar Oi, preste atenção novinha, nunca vou dizer Preste atenção novinha, nunca vou falar Oi, Kika, 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 vai, bumbum no chão Kika, 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 cola a mão no paredão Oi, Kika, 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 vai, bumbum no chão Kika, 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 cola a mão no paredão Agora Kika, Oi, Kika, vai, bumbum no chão Kika, 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 cola a mão no paredão Oi, Kika, 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 cola a mão no paredão Kika, 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 vai Olha, chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra curtir meu paredão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Oi Kika, Oi Kika vai pro mundo chão Kika, Kika, Kika com a mão no paredão Oi Kika, Kika, Kika vai pro mundo chão Kika, Kika, Kika com a mão no paredão Agora Kika, Kika, Oi Kika vai pro mundo chão Kika, Kika, Kika com a mão no paredão Oi Kika, Kika, Kika vai pro mundo chão Kika, Kika, Kika com a mão no paredão Alô, Raio na exclusividade do Piauí Bora, Corsinha Não fale não Jê, jê, vai nos no engano O nome dele é o descarado, descaradinho Bora, vai, descaradinho, papai Vai, 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 mexe pro papai No swinga, no swinga Oh, oh, sistema descarado Sistema descarado A gente ficou, senhora amada Você entrou na minha vida assim do nada Abrindo as portas do meu coração Me fez acreditar no novo amor Agora eu te peço, por favor Deixa eu te dar muito amor Eu tô te chamando de emoção Eu tô te chamando de paixão Porque você mexeu meu coração Porque você mexeu meu coração Eu tô te chamando de emoção Eu tô te chamando de paixão Porque você mexeu meu coração Porque você mexeu meu coração E pra cantar comigo eu convido ele, meu parceiro Talmo, da banda Swing Bacana Tamo junto meu parceiro, chega lá Tá chegando meu parceiro Jackson Santos É papai, isso é Sistema Descarado falando de sentimentos E assim vai Olha que a gente ficou sem hora marcada Você entrou na minha vida sem do nada Ainda uma porta do coração Me fez acreditar em um novo amor Agora eu te peço por favor Deixa eu te dar muito amor Tô te chamando de monzão Eu tô te chamando de paixão Porque você mexeu meu coração Porque você mexeu meu coração Tô te chamando de mozão Tô te chamando de paixão Porque você mexeu meu coração Porque você mexeu meu coração Tô te chamando de emoção Tô te chamando de paixão Porque você mexeu meu coração Porque você mexeu meu coração Eu tô te chamando de emoção Eu tô te chamando de paixão Porque você mexeu meu coração Obrigado meu parceiro, tamo junto Que Deus abençoe, só que a sua carreira é sempre Valeu tal, moço, que bacana Eu que agradeço meu parceiro Jackson Deus abençoe a todos nós, sucesso pra gente sempre, irmão Obrigado sistema de escala Sistema de escala Apenas para Ai bebê Olha a macia chegando com tudo aí bebê Galera que não soube, que bacana, tamo junto estourado Amor É salineiro, salineis, toda emo vez Dança sensual e enlouquece muita gente Salineiro, salineis, toda emo vez Dança sensual e enlouquece muita gente Com teu corpo sensual tu vai descer até o chão Mãozinha na cabeça e outra no paredão O corpo sensual descer até o chão Mãozinha na cabeça e outra no paredão Mãozinha na cabeça e a outra vai no chão Mãozinha na cabeça e a outra vai no chão Olha o swing aí, olha o swing aí Olha o swing aí, olha o swing aí Vai descarado, vai descarado Essa menina salineis, toda emo vez Dança sensual e enlouquece muita gente Com teu corpo sensual e enlouquece muita gente Com teu corpo sensual tu vai descer até o chão Mãozinha na cabeça e a outra no paredão Com teu corpo sensual descer até o chão Mãozinha na cabeça e a outra Pupupupupupusão Mãozinha na cabeça e a outra vai no chão Mãozinha na cabeça e a outra vai no chão Tô indo, tô indo, aqui pro Alcassar Se você gosta do top de um misturado Tô indo aqui no chão Vai descer, vai descer Vai descer, vai descer Vai descer, vai descarar aí Adói Tô indo, descarar Eita zurra Vai descer, vai descarar do meu patrão Chama menino Tem que ter outras horas Raio na exclusividade, Zubiel e Menino Faredão, Transvaques Bora menino A maquejada conversou e o Faredão tocando E as meninas me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e um copo na boca E a vaqueira é uma capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa a gente Na canhota puxa o rabo, a mão entorta Adivinha quem ganhou? Eu não vinha, me escute, sai logo desse emprestado Bota aqui no meu cavalo e mamar e fazer amor Bota logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no meu óbido, papai Bota logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no meu óbido, papai Eita, pancadão Fizer sistema descarado Copia não, bebê Vem Valhãozinho descarado, toca, é, vai Equipe alcançadas E o pregão Baleiro no Rafinha, tamo junto Já começou e o Faredão tocando E as meninas me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro, capa louca Vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorta Adivinha quem ganhou? Eu não vinha, me escute, sai logo desse emprestado Bota aqui no meu cavalo e mamar e fazer amor Bota logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope, papai Bota logo, vai, e vai quicando, rebolando no galope, papai Bota, monta, monta, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope, papai Bota logo, vai, monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope, papai Bota logo, bota, bota no galope, papai Que aí é estômago Bailãozinho, descarada Equipe Altas Horas, equipe Paredão sem estresse Tamo junto, Raionis, Cruz e Minardes Paredão, Transmagens E aí é o seu branco, só Pra um menino Pra se apaixonar Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Então te peço, tenta mais uma vez Seu amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Isso daqui é Sistema de Escarada, menino Bora, Equipe Altas Horas, tamo junto, menino E aí é Tô na guarda, mais um paredão aí No cachorro Sistema de Escarada, captor, dano, barinório Raionis, Cruz e Vidade Eu sei que você não ama mais ninguém Não quero amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Então te peço, sinta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Investe em mim Prometo te fazer feliz Isso daqui, esse sistema é descarado, menino Muito prazer, meu nome é Jaco Seu Santo Um pepezinho descarado, confunda não, papai E na bigarada que você entrou Oh, 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 sistema discarado Sistema de Escarado 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 Aí bateu no peito uma saudade Solidão que me invade É saudade de você Aí bateu no peito uma saudade Solidão que me invade E não me deixa te esquecer Olho para o lado e não consigo te ver Com o rádio ligado pra me dar me esquecer E não sufocou aquela canção que me lembra você Aí bateu no peito uma saudade Solidão que me invade É saudade de você Aí bateu no peito uma saudade Solidão que me invade Solidão que me invade E não me deixa te esquecer Aí bateu no peito uma saudade Solidão que me invade É saudade de você Aí bateu no peito uma saudade Solidão que me invade Solidão que me invade E não me deixa te esquecer Sistema descarado Sistema descarado Sistema descarado Sistema Descarado Hoje já tá sabendo mas não quer dizer Que ele leva chifre e todo mundo sabe Ela sobe com outro na hidromassagem Mas esse cara talvez é só ele não vê Hoje já tá sabendo mas não quer dizer Que ele leva chifre e todo mundo sabe Ela sobe com outro na hidromassagem Mas ela chama ele de bom, bom, bom Mas quando ele sai é bom, é bom Mas ela chama ele de bom, bom, bom Mas quando ele sai é bom, é bom Mas ela chama, 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 chama ele de bom Mas quando ele sai é bom, é bom Mas ela chama ele de bom, bom, bom Mas quando ele sai é bom, é bom É ponta nele, é ponta nele Agora faz o sinalzinho aí Na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele Agora faz o sinalzinho aí Na cabeça dele É ponta, é nele, é ponta, é ponta, é ponta nele Agora faz um zinalzinho aí na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele Agora faz um zinalzinho aí na cabeça dele Fora descarado Equipe 100% atrevido, menino Baredão, aí se perca e meu patrão, tamo junto Baredão do Rafinha, é tudo nosso Baredão, parceria, desastrado Mas esse cara não percebe, só ele não vê Ou já tá sabendo e não quer dizer Que ele leva chivo e todo mundo sabe Ela sobe com outro na hidromassagem Mas esse cara não percebe, só ele não vê Ou já tá sabendo, mas não quer dizer Que ele leva chivo e todo mundo sabe Ela sobe com outro na hidromassagem Mas ela chama ele de bô, bô, bô Mas quando ele sai, é bô, é bô Mas ela chama ele de bô, bô, bô é Mu, é Mu Mas ela chama ele de Mo é pu é sü, mas ela chama ele de Mo e mu éダSON é Moh é Mu dipping é ponta nele é ponta nele, agora faz um sinalzinho ai na cabeça dele É ponta nele, agora faz um sinalzinho ai na cabeça dele é ponta nele, é ponta, é ponta é ponta nele faz um sinalzinho ai na cabeça dele É bota nele, é bota nele, agora faz o finalzinho aí Da cabeça dele, se você tem um amigo desses daí Ai, 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 boa descarada, tamo junto Isso é sistema descarada, ao vivo aí Chama legal, vai Muitos querem copiar, mas poucos conseguem, menino O original tá aqui, o original tá aqui Vai, belezista, sistema descarado Sistema descarado Abanda os paredões Esse é o sistema descarado Abanda o tchabu Brasil, equipe, atas horas Segura essa aí É pra tocar nos paredões Tem que eu tenho que te amar de novo Tem que eu tenho que voltar de novo Mas eu quero ter você perto de mim Tem que ser só por um segundo Tem que seja pra ganhar um beijo Mas eu quero ter você perto de mim Ainda vou descobrir Descobrir teu segredor Teu segredor Eu vou desventar Eu vou desventar Teu segredor Eu vou desventar Eu vou desventar Teu segredor Tua falta de pistas Teu segredor Eu vou desventar Eu vou desventar Teu segredor Eu vou desventar Teu segredor Teu segredor Tua falta de pistas E pra cantar Comigo Comigo ela Minha princesa Aela Campo Pode entender aí Para relembrar sucesso Bora voçar Tem que eu tenho que te amar de novo Tem que eu tenho que voltar de novo Mas eu quero ter você perto de mim Tem que seja só por um segundo Tem que seja pra ganhar um beijo Mas eu quero ter você perto de mim Ainda vou descobrir Descobrir teu segredor Teu segredor Eu vou desventar Teu segredor Eu vou desventar Teu segredor Teu segredor Teu segredor Teu segredor Eu vou desventar Teu segredor Teu segredor Eu vou descobrir Teu segredor Tua bala de cristal Tua bala de cristal Teu segredor Teu segredor Teu segredor Sistema descarado Sistema descarado A bunda dos pais Depois de anos e anos Estou vivendo Estou vivendo Teu segredor Fingindo não ver Você de papo curado No WhatsApp e recados Mas eu amava você E quando eu parti Você riu de mim Me dizendo Deixa de vencer E vem me amar Agora vai quebrar a cara Porque eu não vou voltar É assim que sou É assim que sou Determinado demais É assim que sou Eu sou mulher só capaz De te deixar e continuar Na vida sem você É assim que sou Determinado demais É assim que sou Eu sou mulher só capaz De te deixar e continuar Na vida sem você Ele adora Só íudia Não sei Ou não Ele adora Ele adora Ele adora O reps Leo Alas Ele adora Me adora Depois de anos E anos Estou vivendo Estou vivendo Que unus Pois de Sistema descarado No WhatsApp, recados, mas eu amava você E quando eu parti, você riu de mim Me dizendo, deixa de besteira e vem me amar Agora vai quebrar a cara, porque eu não vou voltar É assim que sou, determinada demais É assim que sou, eu sou mulher só que vai te deixar E continuar minha vida sem você É assim que sou, determinada demais É assim que sou, eu sou mulher só que vai te deixar E continuar minha vida sem você É assim que sou, determinada demais É assim que sou, eu sou mulher só que vai te deixar E continuar minha vida sem você É assim que sou, eu sou mulher só que vai te deixar E continuar minha vida sem você E assim sou Mais um aí pra tocar o faredão Mais outra história, esse é sucesso, bebê Mais outra história, esse é sucesso